Música Oi gente, tudo bom? Aqui é a Isa e hoje eu vou dar dicas para iniciantes no Everkin Life São dicas preciosíssimas para você que está começando a jogar agora ou está pensando em começar a jogar Então já deixa sua curtida aí embaixo, se você é novo no canal seja muitíssimo bem-vindo Se inscreve aí, dá uma moral para essa menina que vos fala e também não esquece de ativar o sininho É muito importante que você curta o vídeo se você gosta do canal e se você gosta do meu trabalho Porque assim o YouTube entende que o conteúdo é legal e ele espalha para mais pessoas, entendeu? O vídeo para ele ser divulgado, um canal para ser divulgado precisa de engajamento O que é engajamento? Muito comentário e muita curtida Então por favor, se você gosta de mim e quer dar uma moralzinha, não esquece da curtida E já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que está pensando em começar aqui no Everkin Life Vamos começar aí com umas dicas básicas Não vai ter muita ordem, então o que eu for lembrando eu vou colocando nesse vídeo Primeira dica que eu tenho para vocês Na parte de construir, você vai aqui em cima e clica em construir E vai aparecer para você comprar esta máquina de construção Eu já estou usando a minha aqui, mas eu já vou mostrar para vocês como ela funciona O que essa máquina faz? Você coloca um item na máquina da loja e você ganha um item de graça, gente É mágico, entendeu? Estou produzindo esse mail aí, então daqui dois dias e uma hora eu vou ter esse mail de graça no meu inventário Sem precisar gastar nenhum AvaCoin Então aqui embaixo você tem adquira mais fichas, você assiste um videozinho rápido e ganha mais ficha E essa ficha acelera em uma hora Quando você começa a jogar, você tem uma ficha de aceleração que acelera em um dia Então gente, dica preciosa, eu vou mostrar para vocês como funciona Aqui na loja, você vai em roupas e toda roupa que tiver esse cubinho azulado no canto, você consegue produzir Aqui não vai aparecer para mim, nesse cantinho onde está escrito não adquirido, não vai aparecer para mim Porque eu já estou construindo uma roupa na máquina Mas se você não estiver construindo nada, vai aparecer o quadradinho, o cubinho azul aqui onde está escrito não adquirido E se você clicar, ele vai lá para a sua máquina, aí é só clicar em produzir Então ó, por exemplo, blusa, vocês estão vendo o tanto de blusa que tem que dá para produzir com esse cubinho Todas essas roupas com um cubinho, gente, dá para produzir Olha, por exemplo, esse cabelo aqui maravilhoso está na minha lista de desejos e dá para produzir Então eu vou economizar 499 AvaCoin E gente, tem tudo, sabe? Tem coisa super cara, por exemplo, esse cabelo de 899 dá para produzir também Tem coisa cara, coisa barata, maquiagem, roupa, óculos, chapéu, um monte de coisa para vocês produzirem Tá vendo? Olha o tanto de coisa de mão que dá para produzir Essa rosa que todo mundo usa, ela pode ser sua de graça Então produza seus itens Essa é uma dica super preciosa, eles vão aqui para a maquininha de construção E é só esperar o tempo acabar que eles vão ser seus Muita gente pergunta por que eu tenho muito item E a maioria dos itens são todos produzidos Por exemplo, aqui no look da minha Eva Kim Esse outfit, ele foi produzido Então a blusa e esses shortinhos, produzido A meia foi produzida Essa tatuagem do ombro dela de rosa, produzida também E essa outra tatuagem do braço dela de leão também foi produzida Então gente, não tem desculpa para não ter item Construa os seus itens, produza eles que você vai ter eles de graça Segunda dica aí para quem está entrando agora na Eva Kim São as recompensas diárias por login Então todo dia que você entra no mesmo horário Você ganha recompensas diárias, tá vendo? Você vai começar com essas No sétimo dia você tem uma recompensa mais especial Eu estou quase terminando tudo aqui Mas na data que eu for postar esse vídeo Eu já vou ter terminado de fazer tudo Então você ganha vacões, gente Você ganha dança, você ganha móvel Você ganha casa, você ganha um monte de coisa Então não deixe de entrar todo dia no mesmo horário Mesmo que você não vá jogar Mas entra para pegar as recompensas Porque vale muito a pena Terceira dica que eu tenho aí para você iniciante É em relação a mensagens para amigos Conforme você for adicionando as pessoas Você vai escrever para elas Se você tiver com vontade de mandar uma mensagem Para mais de um amigo seu Você vem aqui no cantinho Vem em selecione o usuário E escolhe quantos amigos você quiser E aí todo mundo vai receber aquela mensagem Eu fazia isso no começo do jogo Eu mandava mensagem de um por um Entendeu? E agora eu não faço mais Porque eu sei essa dica também Outra dica também para iniciante Que ninguém te conta É sobre estilo Se você vir aqui em estilo Tem esse maisinho aqui Com esse cabide Você clica nele Você vai ver essa parte de um espaço Para salvar o visual Se você clica aqui Você salva o seu visual inteiro Então você vem aqui e salvar Você pode salvar o visual inteiro Você pode salvar a roupa Ou você pode salvar a maquiagem No caso aqui eu vou clicar em todos E vou salvar Então da próxima vez Que eu quiser usar Essa mesma roupa que eu usei Não preciso colocar ela de novo Gente Vem aqui no meu visual No meu armário E só clico em cima Tá vendo? Esse aqui eu já tinha salvado Que eu salvei a maquiagem Com o cabelo dela Então é muito fácil Gente Muito prático Tá vendo? Que era esse look Já vem na hora Para mim montadinho E você pode salvar Você tem todo esse espaço Para salvar looks Então você tem aí Seis espaços Para salvar qualquer look Que você queira E depois é só clicar No seu guarda roupa Que já vai ter o look Salve prontinho Para você Você não vai precisar Perder tempo fazendo ele Outra dica super preciosa Para vocês É sobre o café Então se você vir aqui no café E clicar nessa coisinha Que tem aqui na parede De roupinha Você consegue trabalhar Por alguma coisa Então você vem aqui E você clica Essa menina já começou A escala de serviço dela Eu vou continuar a escala Depois Eu tenho que esperar Terminar a escala dela Para conseguir trabalhar Mas eu vou mostrar Para vocês mais ou menos Como que vai funcionar Tá vendo? Ali a gente faz pedidos Para ela E você vai receber Seus pedidos Quando você trabalhar Quando você recebe Algum pedido de alguém Você prepara ele Aí a pessoa te entrega E se você estiver Preparando um pedido Você vai ganhar esses avabooks Que ficam ali em cima E você pode trocar Esses avabooks Por avacoins Eu já vou mostrar Para você melhor A hora que a menina Terminar o turno dela Eu já fiz até um pedido Aí para ela Para ajudar, né? E você ganha XP com isso, gente Então é muito bom também Aqui já está falando Que meu turno começou Então quando começar Você clica na roupinha E vem aqui Em iniciar trabalho E agora é só Esperar alguém Te ajudar A fazer os pedidos Você espera a pessoa Fazer pedido E a hora que ela fizer Você só serve ela Aqui a menina Me fez um pedido Então para você ver Seu pedido Você vem aqui No cantinho Nesse sininho Você vai ver O pedido que ela fez Então ela pediu um café Aí você vem Na máquina de café Aqui Vai em preparar Uma bebida Clica no café Que essa pessoa pediu O café vai aparecer Na máquina Você vem em recolher E aí você clica No avaquinho Da pessoa Que fez o pedido E clica em servir Observem que quando a gente Serve ela A gente ganha ali Uns ava bucks Que é isso que a gente Vai usar para converter Em ava coins Eu vou sair do trabalho Aqui Mas você sai do trabalho Automaticamente Se você fizer Três pedidos Se você completar Três pedidos Ou se também O seu tempo acabar E aí quando você Terminar de trabalhar Você vai ali na máquina Do final Tá vendo Tem esse caixa aqui Clica no caixa E quando você Clicar no caixa Vai aparecer Converter ava bucks Então você clica Aqui em converter Tá vendo ali Que 672 ava bucks Dão 168 ava coins Então você consegue Dinheiro assim Dentro do jogo De uma maneira gratuita E esse lance de trabalho Gente Não é só no café Tá Então se você Vier aqui Em viajar E você vier em trabalhos Você vai ver Todas as opções De lotes Que tem Para você trabalhar Aí é só Entrar na sala Procurar aquela negócio Na parede Com as roupinhas E clicar Para trabalhar E esperar a sua vez Outra dica Que eu tenho Para vocês Que é muito legal É sobre compras Porque quando você Entra no jogo Você ganha Um pouquinho De ava coins Você vai vir aqui Na loja E você vai vir em pacotes E aqui tem Alguns pacotes Iniciais Tá vendo Você tem O conjunto inicial Feminino Você tem Animações iniciantes Conjunto inicial Moderno Conjunto inicial Novato Gente Compre um conjunto Sério mesmo Eu vou mostrar para vocês Só para vocês terem Uma noção Esse conjunto Custa 1499 Avacoins E olha O tanto De item Que vem nele Então gente Conjunto é totalmente Completo Vem dança Vem pose Vem decoração Vem um apartamento Já Vem um monte De roupa Um monte De móvel Só para vocês Terem uma noção O apartamento Que vem com esse conjunto É 999 Só o apartamento Que vem O carro Que vem nesse conjunto É 1999 Ele é mais caro Que o conjunto Então compensa muito Comprar Ainda mais se você é iniciante E se você gostar Do conjunto Se você olhar o conjunto E falar Meu Não gostei De quase nada Que veio nele Não compra É óbvio Mas se você olhar E falar Gostei da maioria Das coisas Compra Que vale muito a pena Essas animações iniciantes Olha o tanto De pose Que vem gente Vem 12 poses Por 999 Avacoins Você não paga nisso Em 3 poses Se você comprar Essas duas poses De 499 Já deu mais Que 999 Então Tipo Compra conjunto Porque vale muito a pena É um bom investimento Para você que é novato Porque você já vai conseguir Itens Já vai conseguir pose Já vai conseguir casa Enfim Vai conseguir aí Um monte de coisa E a última dica Que eu tenho para vocês Eu acho que todo mundo Vê isso A hora que joga É a parte dos lotes Públicos Né gente Aqui em viajar Você vem em locais sociais E vão aparecer Todas essas opções Que são lugares públicos Que o Avaquim te dá Para você poder entrar E cada lugar público Desse É que eu não tenho Mais agora Porque eu já fiz A minha conta Faz um tempinho Você tem uma recompensa Diária Que pode ser um móvel Uma decoração de casa Uma roupinha Enfim Todo lote desse aí A maioria Na verdade Você ganha Alguma coisa entrando Então você pode escolher Seu favorito A galera do Avaquim Adora o Union Park Eu vou entrar aqui Para vocês Esse é o lote aqui Favorito Do pessoal do Avaquim E você consegue vir aqui Para conversar Com as pessoas Fazer novos amigos Enfim Entre nos lotes públicos Que vocês vão entender É o lugar assim Melhor para começar A conversar com as outras pessoas E gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se assistiu até o final Comenta aí embaixo Para mim Novatos Que essa é a senha Do vídeo de hoje Vou dar coraçãozinho E vou saber Que você é um inscrito Ou inscrito fiel Que acompanha os vídeos Desse canal Até o final Por favor Se você ainda não Deixou sua curtida Já deixa lá embaixo Que ela é muito importante Para o desenvolvimento do canal Vocês não tem noção Do quão importante É deixar a curtida aí embaixo Compartilha esse vídeo Com um amigo Ou amiga Que está começando aí No Evakin Eu espero que esse vídeo Realmente ajude vocês Porque tinha coisa aqui Que eu não sabia E se alguém tivesse me falado Eu ia ter sido uma pessoa Muito mais feliz Quando eu comecei a jogar esse jogo E é isso gente Vou ficando por aqui Um beijão Amo todos vocês E até o próximo vídeo